E aí, guys! What's up? Aqui é o Renato, uma cena da English Experience. Eu não sei se você sabe, mas eu sou um fanzaço de cinema, eu sou um fanzaço de filmes. E a partir de agora eu vou começar a trazer mais coisas sobre filmes aqui no canal da English Experience. Óbvio, né, gente? Filmes americanos, até porque o nosso canal é sobre inglês. Então, a partir de hoje eu vou começar a trazer mais coisas sobre filmes pra vocês. E nesse mês, um filme clássico completou 20 anos de lançamento, X-Men, o filme. Um dos primeiros filmes de super-heróis, que foi, na verdade, uma revolução no cinema, tanto nos efeitos especiais, quanto na temática, quanto na narrativa de filmes de super-heróis. Então, assim, existem diversas histórias falando sobre como pessoas famosas, até Michael Jackson, uma galera famosíssima que queria participar dos filmes. Inclusive, Michael Jackson queria ser o Professor Xavier. Imagina, gente, Michael Jackson como o Professor Xavier. Sim, muita gente famosa queria fazer parte dos filmes, queria estar dentro dessas super-produções, porque sabia que ia ser uma verdadeira revolução, uma evolução. Enfim, então hoje eu vim trazer pra vocês alguns personagens que participaram do filme X-Men lá nos anos 2000, na verdade, no ano 2000, e que, como eles estão hoje, 20 anos após o lançamento do filme. Mas antes, lógico, eu preciso pedir pra vocês, se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha aí no vídeo. Ah, e antes da gente prosseguir, um ponto importante, gente. Eu vou deixar aqui, aqui no meu canal tem uma playlist chamada Filmes, Inglês com Filmes. Eu vou deixar um trecho desse filme, em que eu vou explicar pra você gramática, que eu vou explicar expressões, vocabulário que foram utilizados no filme, é um trecho em que você vai poder estudar esse trecho desse filme, que já que a gente tá falando do X-Men é um filme, nada mais disso do que eu trazer algum conteúdo relacionado a esse filme, que você vai poder estudar, vai poder se preparar pra você poder aprender mais, e realmente, ah, e vai poder até baixar o PDF em P3 pra poder praticar ainda mais, tá bom? Então assiste esse vídeo todinho aí, vê o antes e depois dessa galera, e depois mete a cara nos estudos, que o estudo fica mais gostoso quando você conhece um pouco mais sobre os personagens, curiosidade, bastidores, assim, acho que fluem melhor os seus estudos. Então vamos para o nosso antes e depois, direto dos anos 2000 para 2020. Eu tô com o computador aqui aberto pra eu poder dar uma olhada nas fotos dessa galera. O primeiro é o nosso querido Hug Jackman, o famoso Wolverine, um dos meus heróis preferidos aí dos X-Men. Gente, dá pra ver aí que ele mudou, fisicamente talvez não tanto, mas acho que é mais o efeito da idade, né? A lei da gravidade tá diminuindo um pouquinho, né? A consistência da pele deu uma caidinha, cabelinho branco, mas faz parte, né? Quem não tá sujeito de cabelo branco, até eu tô aqui cheio de cabelo branco. Em seguida nós temos a nossa querida Tempestade, gente. Gente, ela era muito novinha nos anos 2000, olha só a carinha dela. A Halle Berry, olha como é que ela tá em 2020, ganhadora do Oscar, inclusive, em 2002, se eu não tô enganado. É uma super atriz, mas que eu acho que no filme do X-Men ela não foi tão aproveitada, depois, né, não teve muito desenvolvimento a personagem dela. Uma das melhores dos desenhos, pra quem curte desenho, mas no filme, na série do X-Men, não foi tão aproveitada. Então essa aí é a Halle Berry, 20 anos após X-Men, o filme. Gente, agora talvez um dos mais icônicos personagens, do nosso professor Xavier, que foi interpretado pelo Patrick Stewart. Esse Patrick, gente, ele só faz filmes tops aí, um melhor do que o outro. Ele fez Star Trek, inclusive. E olha como é que tá o nosso amiguinho Patrick, dos anos 2000 pra 2020. É, gente, mais um vítima da lei da gravidade, vítima aí dos anos. Continua careca, né? Não mudou muita coisa em relação ao cabelo. Mas a gente pode ver ele aí nos anos 2020, como é que ele tá em 2020. Gente, um dos vilões que eu mais curto, que eu mais gostei na minha vida toda, o Magneto, que foi interpretado pelo Ian McKellen. Olha como é que ele tava nos anos 2000, né? Quando ele interpretou no filme O Magneto, X-Men, um filme. E olha como que ele tá em 2020. Ele já era uma pessoa mais velha, né? Assim como o Patrick Stewart. Os dois já eram mais velhos naquela época. E aí, naturalmente, 20 anos depois, é difícil a pessoa se manter intacta, né? Ninguém acha que a Halle Berry foi uma das que mais se manteve intacta, né? Acho que mulher, ela tem isso. Acho que mais vaidosa também, né? Já o nosso amiguinho Ian não sofreu bastante aí com as leis da física, da gravidade, da vida. E vamos partir para o próximo, que é o nosso super-herói Ciclope. Um dos que eu mais gosto também, na verdade, gosto de todos. Vocês estão vendo, né? Mas o Ciclope eu tenho um carinho especial. Eu curtia muito quando ele soltava o raiozinho dele lá nos anos 2000, quando ele era uma criancinha, um bebezinho, quase, né? Só que não. Bem, gente, Ciclope foi interpretado no filme X-Men, um filme por James Marsden. Ele fez uma série de filmes. Dá uma olhadinha aí, eu vou colocar alguns filmes que ele fez aqui. Ele fez uma série de filmes, é um ator super consagrado, super bem elogiado. E olha como é que ele estava no ano 2000 e como é que ele está 2020, né? Para algumas pessoas o tempo faz muito bem. Eu acho que para o James o tempo ajudou ele. Ele conseguiu, tanto profissionalmente como fisicamente, né? Eu acho que ajudou ele a amadurecer em ambos os aspectos. Então, esse aí é o James direto dos anos 2000 e agora 2020. Gente, o Homem de Gelo no X-Men, o filme, foi interpretado pelo Sean Ashmore. E, cara, olha só, nos anos 2000 ele tinha 20 anos, hoje ele está com 40 anos. Então, quando você compara de 20 para 40, tem uma mudança muito grande. Às vezes, quando você compara de 30 com 40 e pouco, não muda muito, né? Eu acho que não. De 40 para 50 e pouco, não muda muito. Mas, às vezes, quando você pega, pô, o cara acabou de sair da adolescência e para uma fase adulta, 40 anos, tem uma diferença muito grande. Então, eu acho que o Sean é um dos que mais diferenciou aí. Deixou aquele rostinho de criança, né? Mais redondinho, assim. E aí, realmente, cabelinho branco, barba branca e tudo mais. E a poderosíssima Jean Grey, que foi interpretada pela Funkha Janssen. Olha como é que ela estava em 2000, com 35 anos. E olha como é que ela está agora em 2020, com 55 anos. Eu acho que as mulheres, elas conseguem se manter mais intactas, né? Os homens parecem que explode mais o negócio e eles ficam mais acabadinhos, né? Não é regra, mas, em geral, a gente vê isso aí acontecendo. O próximo é a Vampira, que foi interpretada pela Anna Parkway. Gente, em 2000, ela tinha 18 anos. Hoje, ela está com 38 anos. Eu achei que ela não ficou legal, não. O que vocês acham? Eu achei que deu uma caidinha nela. Talvez... Eu acho que tem mulher que não faz muito procedimento cirúrgico, né? Não bota botox. Talvez foi o caso dela. Ela deixou a natureza fluir no corpo dela. Talvez, esse é o caso aí, ficou mais, né? Não sei, acabadinha. O que vocês acharam? Não sei se a palavra correta é acabadinha, mas eu achei que a vida agiu mais na pele dela. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos partir para os próximos. Mas vamos deixar isso de lado, porque o que importa é que ela é uma excelente atriz, cada vez evoluindo mais no papel de interpretação, como protagonista. Eu acho que também ela foi uma personagem... A personagem vampira foi pouquíssima usada, pouquíssima explorada nos filmes do X-Men. E até mesmo nos outros, nos seguintes, nem apareceu sequer a personagem. E é uma das minhas personagens favoritas. Na verdade, ela é a minha personagem favorita. Ela e o Ciclop, eu acredito que dos heróis, são os meus favoritos. E eles não foram... O Ciclop até foi bem explorado, mas a vampira não. Nos filmes novos, nos últimos, teve a Jennifer Lawrence, inclusive, nem apareceu ela. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu like aqui, comenta qual tipo de vídeo você gostaria que eu trouxesse mais. Além das nossas aulas clássicas de inglês, de gramática, mas qual outro conteúdo. O conteúdo é a estratégia de poder se divertir um pouquinho também, né? Não só estudar, mas ter um pouco de diversão. Que aí eu vou buscar, vou preparar para vocês. Ah, gente, lembra que eu deixei disponibilizado aqui, procura na playlist Inglês com Filmes. E você vai ver X-Men, o filme, um trecho desse filme para você poder estudar, praticar, baixar o PDF em P3. Porque eu acho que isso tudo fica bem legal quando você conhece um pouco mais a história dos personagens, dos artistas. E depois parte para os estudos, acho que faz mais sentido. Você consegue se conectar melhor e vai aprender muito mais. So, that's it, guys. See you. Bye, bye.